Oi meus docinhos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal com a Cris. Detergente pronto em minutos, de 1 faço 5, estou economizando muito. E vocês pediram, e aqui está, a receita da multiplicação de um detergente usando apenas um detergente. Só tem um detergente aí na sua casa? Perfeito, só vamos precisar de um para fazer 5, por economia na verdade. E os ingredientes que vamos usar aqui nessa receita são super simples, tenho certeza que tem tudo aí na sua casa. Então, vamos começar essa receita? Para iniciarmos aqui a nossa receita, eu tenho aqui em uma bacia 1 litro e 700 ml de água. E aqui eu estou usando uma água em temperatura ambiente e filtrada. E eu sempre uso a água filtrada porque é livre de impurezas. E às vezes o produto separa ou fica talhado por conta da água que estamos utilizando. Pode ter muitas impurezas e prejudicar o resultado final da receita. Então, aqui eu tenho 1 litro e 700 ml. E vou juntar 1 colher de sopa de sal. Eu vou colocar aqui na água e 2 colheres de sopa bem cheia de bicarbonato de sódio. Vou colocar aqui também. Caspar bem, né gente? Afinal de contas, a gente quer economizar. E agora é necessário mexer bem. Mexer aqui por uns 2 minutos, um pouquinho mais, para se certificar que o bicarbonato e o sal fiquem bem misturadinho aqui na água. Mas eu já mostro o ponto para vocês. Mas enquanto eu mexo aqui, deixem aí nos comentários de onde estão assistindo esse vídeo. Que eu amo saber. E deixem também sugestões de receitas que querem ver aqui com a Cris, que eu farei com o maior prazer. Olha, essa mesmo é uma sugestão de vocês. Uma multiplicação usando apenas um detergente. Então, eu vou mexer aqui e já mostro para vocês o ponto que deve ficar. E o bicarbonato que colocamos aqui nessa receita, ele é bactericida, fungicida e neutralizante de odores. E o sal ajuda a tirar aquelas sujeiras mais impregnadas. Tanto da louça como do piso. Porque vocês podem usar esse detergente também para lavar o piso, né? O piso da cozinha, que às vezes fica um pouquinho engordurado. Ele vai ser super eficiente para isso também. Tenho certeza que gosta de economizar. Ou então, está a fim de faturar um dinheirinho extra, não é verdade? Mas já está inscrito no canal? Se não estiver, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Porque aqui no canal, toda semana, nós temos receitas para você economizar ou faturar um dinheiro extra. E você ativando o sininho, será avisado e pode vir conferir com a Cris todas essas receitas e dicas. Para mim, é um prazer recebê-los aqui. E não se esqueça também de deixar o seu like, para que esse vídeo alcance muito mais pessoas. E assim, muito mais pessoas vão economizar e faturar com essas dicas. Combinado? Eu agradeço de coração. E agora, vamos embora, concluir nosso detergente. E olha só, mexi então aqui por uns dois minutinhos ou um pouquinho mais. E aqui já deu o ponto. E o ponto, gente, é esse aqui, olha. Deve mexer até atingir essa tonalidade. Vocês viram que a água está como que não tivéssemos colocado nada. Está novamente transparente. Então, devemos mexer até atingir esse ponto. E vocês sempre perguntam, aonde eu compro o bicarbonato? Eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo, na descrição, do local onde eu compro o bicarbonato por quilo. É de ótima qualidade e tem um preço excelente também. Não deixem de conferir. Então, quando atingir esse ponto, nós vamos juntar aqui 200 ml de vinagre. Eu estou utilizando o vinagre de alvo. Vamos colocando aqui e mexendo bem. Essa reação, gente, é super normal. É por conta do bicarbonato, né? Juntamente aqui com o vinagre, dá essa reação. E o vinagre que estamos colocando aqui também vai potencializar aqui o detergente. Vai aumentar o poder de espuma e ainda é bactericida também, né? Então, se formos lavar o chão, também vai ajudar bastante. E agora que juntamos o vinagre, mexemos também por um a dois minutinhos. Cada ingrediente que formos juntando aqui no nosso detergente, a gente vai mexendo. Isso é para qualquer tipo de produto que estamos fazendo em líquido. E o primeiro passo, gente, para que o nosso produto não separe e não fique talhado, é usar a água filtrada, como eu falei para vocês. O segundo é esse que estamos fazendo aqui. Mexendo bem. E daqui a pouquinho eu conto o terceiro. Assim o seu produto sempre vai ficar perfeito. Isso você vai poder usar em qualquer receita de sabão, detergente, desinfetante, qualquer receita em líquido. Prontinho. Mexi aqui por dois minutinhos. E agora eu vou acrescentar aqui 100ml de multiuso. E pode ser um multiuso da sua preferência, o qual você estiver aí na casa de vocês. Inclusive, temos aqui no canal uma multiplicação de multiuso fantástica. Rende sete vezes mais. Vou deixar passando bem aqui acima nos cards e abaixo na descrição essa receita. Se vocês quiserem conferir, vale super a pena. Olha só, coloquei. E agora vocês já sabem. Vamos embora mexer. E o multiuso também vai potencializar aqui também o poder desengordurante deste detergente. Ainda dá um cheirinho super gostoso aqui nesse detergente. Mas se vocês não tiverem em casa, não quiser colocar, pode deixar sem. Vai dar super certo também a receita. Prontinho. Olha só. Mexi bem. Tá vendo? Misturei bastante. E agora vamos juntar o detergente. E aqui eu vou juntar 500ml de detergente. Eu estou utilizando esse transparente. Mas você pode utilizar o da preferência de vocês aí. O que tiver na casa de vocês. E aí gente, olha só. Já vou juntando assim aos pouquinhos e mexendo também. E como eu falei pra vocês, vocês podem acrescentar aqui o detergente aí da preferência de vocês. Pode ser o amarelinho, o vermelhinho. Qual vocês tiver aí na casa de vocês vai dar super certo aqui nessa receita. E aí, olha, vamos juntando e vamos mexendo sem parar. E agora o detergente vai durar o mês inteiro. É comprar um e multiplicar. E ainda potencializar, né gente? Que é melhor ainda. Olha só. Juntei todo. E olha gente, como fica consistente aqui o nosso detergente. Tá vendo? Não tem segredo. É super facinho de fazer essa multiplicação. Super econômica e eficiente. E agora que juntamos aqui o detergente. Também vamos mexer aqui por dois minutinhos. Pra misturar bem. E olha só gente, mexi bem aqui. Misturei bastante. O meu aqui eu não vou colocar corante. Vou deixar assim clarinho mesmo. Se vocês quiserem colocar corante, pode também. Mas o meu eu vou deixar dessa forma. E agora eu vou deixar descansar somente pra baixar essa espuminha. Tá vendo? Olha só como que já deu bastante espuma. Fica super espumante esse detergente. Então eu vou deixar baixar aqui um pouquinho. Pra mostrar bem de pertinho pra vocês a consistência. E aí vamos envasar, né? Pra ver o rendimento. E vamos fazer a prova ali na pia. Vamos embora lavar a louça com esse detergente. Vamos ver se realmente limpa tudo. Não é verdade? Então eu já volto com vocês. Vou deixar aqui umas duas horinhas só pra baixar essa espuma. E olha só que maravilha de consistência. Deixei aqui baixar um pouquinho da espuma pra mostrar pra vocês. Bem de pertinho essa consistência maravilhosa. Uma receita super prática, rápida. Misturou, tá pronto. E com muita economia e qualidade. Olha só, gente. Que maravilha essa consistência. E super espumante. Olha só a espuma. Mas daqui a pouquinho a gente vai fazer a prova ali na pia. Para que vocês possam ver a espuma desse detergente na prática. Agora eu vou envasar. Eu vou mostrar pra vocês aqui o rendimento fantástico. Que tivemos com essa receita. Para poder fazer ali a prova de espuma. Olha só, gente. Mais uma vez. Que maravilha. Dá pra fazer agora mesmo, não é verdade? Então, vamos embora envasar? E agora eu estou aqui com uma garrafa. E ela está bem limpinha e esterilizada com álcool. E esse é o terceiro passo para que o seu produto fique perfeito. E aqui, com a ajuda do funil. Eu vou embalar esse detergente. E já mostro pra vocês o rendimento. Olha só, gente. Que consistência fantástica. Já volto mostrando o rendimento. E aqui, já embalei todo o detergente. E o rendimento foi exatamente o prometido. Com apenas um. Fizemos aqui cinco unidades. Como vocês viram aí de pertinho. Super consistente. E agora mesmo, vamos ali a pia. Para provar aqui a espuma também desse detergente. E uma receita realmente, gente, super rapidinha. Pronta em minutos. Facinho de fazer. Dá pra fazer agora mesmo. Porque os ingredientes aqui são super simples. Geralmente, temos em casa. Então, dá pra fazer agora mesmo. E economizar. Ou até faturar muito com essa receita. Porque aqui eu fiz com esse transparente. Mas vocês podem fazer com o detergente que tiver aí na casa de vocês. Pra que gastar tanto no mercado se dá pra comprar só um. E multiplicar. Pra durar bastante, não é verdade? E aqui a validade desse detergente é de 90 dias. E não deixem de conferir também outras receitas de detergente que temos aqui no canal. Este aqui, gente, olha. É com soda e óleo. Tem ótimo rendimento. Também é aquele detergente misturou. Tá pronto. E em 24 horas já pode usar. Não tem um período de cura muito longo. Passo uma dica no vídeo. Que com 24 horas você já vai poder usar o detergente. Este aqui é com soda. Mas eu não usei óleo. Um detergente super eficiente também. E também com ótimo rendimento. Mas se você não quer mexer nem com óleo e nem com soda. Temos este aqui. Que é uma multiplicação com suco em pó. Super consistente. Com ótimo rendimento. Excelente também. Super econômico. E este aqui, gente. Um detergente brilho alumínio. Para dar brilho em tudo que é panela aí. Super eficiente. Receitas super econômicas. E eu gosto de mostrar aqui para vocês os produtos. Depois de um tempo. Para que vocês vejam que eles continuam. Como quando foram feitos. Está vendo? Não desce nada para o fundo. Fica perfeito. E eu vou deixar o link para essas receitas. Bem aqui abaixo na descrição do vídeo. Se vocês quiserem conferir. Porque são puras economias. E fora essas. Temos muitos outros detergentes aqui no canal. Tão econômicos quanto esses. Vale super a pena dar uma olhadinha. E agora. Vambora a prova de espuma desse detergente. E agora que já vimos o excelente rendimento. Vambora comprovar a espuma. Para isso eu estou aqui com uma bucha. E olha só gente. Não tem nem nem sabão na minha bucha. Está vendo? Nada de sabão aqui nessa bucha. Olha só. E agora eu vou colocar aqui um pouco desse detergente. Olha só gente. Consistente. Está vendo? Que maravilha. E agora vamos embora lavar um pratinho aqui. Para mostrar para vocês. E olha aí gente. A quantidade de espuma. Super espumante. Não precisa de muito para fazer espuma não. Olha só. É espuma para todo lado. Super perfumado. Porque colocamos aqui o multiuso. Então deixa ele bem perfumado. Mas se vocês não tiver. Pode até deixar de colocar. Mas super indico que coloque. E é também desengordurante. Porque usamos o vinagre. Então. Pura economia. Com muita qualidade. Olha só. Meus docinhos. Economizar é bom demais. Mas sempre com muita qualidade. Vocês viram aí a quantidade de espuma nesse detergente? Super eficiente. Com ótimo rendimento. E super facinho de fazer. Se gostaram. Compartilhem com os amigos. No grupo da família. Que todos vão gostar também. E se ainda não estiver inscrito no canal. Não se esqueça. De se inscrever. E ativar o sininho de notificações. Para vir acompanhar com a Cris. Todas as receitas e dicas. E não se esqueça também. De deixar o seu like. Para que esse vídeo alcance muito mais pessoas. E agora. Eu vou ficando por aqui. Mas agradeço de coração. A companhia de vocês. No vídeo comigo até agora. Vou estar esperando vocês. Nas próximas receitas. Um beijo enorme. No coração de cada um. E fiquem com Deus. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho